Conflict between parent company Hype and the CEO of its subsidiary, Adore, which manages girl group New Genes, is looking to become quite ugly amid accusations of a takeover and rampant plagiarism. Fala com a gente, Gal, eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente veio trazer pra vocês atualizações da guerra civil da Hype. Hype versus Hype. Que a gente tá tendo que, pra diferenciar, falar Hype versus Adore. Mas é uma guerra civil, uma guerra interna que tá rolando entre duas figuras muito proeminentes da Hype. Bangshi Hyuk, o CEO, fundador, pessoa que descobriu o BTS. E a Minri Jin, que é uma pessoa que tem 30 anos de colaboração pro K-pop. Mudou e revolucionou muito da indústria também. Que era, ou é ainda, CEO da Adore. A subsidiária que é encarregada do grupo New Genes. Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, comenta pra esse vídeo chegar em mais pessoas. A gente já fez a partilha. Se você não tá sabendo de nada, vai primeiro no vídeo. Às vezes não aparece ali nos cards. A gente vai colocar também esse vídeo na descrição. Então é partindo pro exposto que você já sabe que a gente vai fazer esse vídeo. Sim, vai seguir a gente também nas redes sociais. A gente posta muitos vídeos por lá. Temos o Instagram do Natiza, onde a gente posta vários vídeos de drama. Temos nossos Instagrams pessoais pra vocês ficarem sempre atualizados do mundo do pop. Você tem que seguir todo o universo Natiza, tá bom? Bom, vamos só relembrar aqui o caso que tem parado o K-pop nos últimos três dias. Que é Bangshi Hyuk versus Minri Jin. Basicamente, a gente acordou na segunda-feira, vendo que a Hype tinha proposto uma reunião. Tinha feito uma reunião com os acionistas majoritários da Hype. Estavam tentando tirar, afastar a Minri Jin como CEO da Ador. As alegações da Hype eram que a Minri Jin estava tentando emancipar a Ador, né? Fazer um plano, aplicar um golpe pra poder desvincular a Ador da Hype. A Minri Jin, obviamente, veio se defender falando que ela nunca tentou se separar da Hype. Até porque não tinha como ela fazer isso, já que a Hype tem 80% das ações da Ador. Mas que ela havia, sim, despertado seu descontentamento com o fato da Hype ter copiado o New Jeans quando debutaram o grupo iLit. Agora que a gente já tem todos esses spoilers do futuro, basicamente o que aconteceu foi tudo que a Minri Jin queria era resolver, por baixo dos panos, esse descontentamento dela. Ela tinha chegado ali em outros acionistas majoritários, já que ela é uma das acionistas majoritárias da Hype. E acontece também de Cecile, de uma das subsidiárias, que basicamente é a maior subsidiária das novatas atualmente. Só perdendo mesmo pra Big Hit Labels, que faz mais dinheiro do que a Ador atualmente. Porque o New Jeans é muito bem sucedido. Ela chegou e falou, olha, eu queria que abriam uma reunião pra falar assim que eu tô achando que tem muitos conceitos copiados do New Jeans. K-pop é fora, mas principalmente aqui na Hype, não acho que isso é legal. Eu não acho que os temas entre os grupos conversarem tanto assim é uma coisa interessante. A Hype tomou uma ofensa gigantesca com esse pedido dela. Então começou a fazer perícias em volta da Ador e bolaram essa história que aparentemente ela estava querendo se emancipar com base em alguns documentos que nunca foram mostrados pra gente, tá? Por isso que ficou essa dúvida na cabeça das pessoas. Porque assim, a gente tem basicamente duas figuras aqui. O Bank PD, que é um empresário foda, que todo mundo respeita no K-pop, que nunca teve nada muito problemático, mas que tem uma defesa que não tá se defendendo. Versus a Min Ridin, que a gente vai falar algumas coisas aqui que realmente são problemáticas em relação a ela. Ela não é a figura menos sem controvérsia do K-pop, mas que tá se defendendo de uma maneira bem mais competente ao nosso ver. Aí a Min Ridin, depois de ter se tornado a persona não grata número um no K-pop, porque falaram que ela falou mal do BTS, que ela falou mal do Eilid, que ela falou mal do Le Serafim, que ela deu desband no DeFriend, que não sei o quê. Ela realmente tava no centro da fogueira de uma caça às bruxas absurda. Sendo que foi a Hybe que tornou todo esse problema público. Então era a Hybe que tinha que mostrar provas contra a Min Ridin que não vinham. Ou pelo menos não vinham na quantidade correta do tamanho das alegações que estavam sendo levantadas contra ela. É, o que basicamente acontecia eram alegações. A Hybe fazia alegações, tipo... A Hybe revelou que a Min Ridin disse tal coisa, falou isso sobre tal grupo, disse isso sobre tal coisa. Só que não veio um print ou não veio testemunhas pra falar sobre isso. Não tinha realmente provas do que a Hybe estava dizendo, era apenas a alegação. Olha, a Min Ridin disse isso do BTS, a Min Ridin disse isso do RISE, a Min Ridin disse isso do Le Serafim. A Min Ridin disse isso do Tewas, a Min Ridin basicamente odeia todos os grupos do K-pop. Aí a galera ficou tipo assim, caralho, vamos lá, você, Min Ridin, dona Min Ridin, se isso for verdade, é uma pessoa muito da escrota. Porque você fez o marketing todo do New Jeans como as irmãzinhas mais novas do BTS, as meninas apareciam até em Permission to Dance, os clipes antigos dos meninos. Aí a galera compra o barulho do New Jeans por causa do hype de um grupo maior que veio antes. E agora que você, tipo, pavimentou muita coisa interessante do K-pop, você quer que ninguém mais beba dessa água? Isso não funciona assim, você não inventou o Y2K. E virou uma coisa muito louca, porque um disse-me-disse, só que como a Hybe controla a narrativa, porque foi ela que expôs esse problema público, e foi ela que tava, tipo assim, colocando essas histórias, plantando elas em grandes jornais do mundo todo, a galera ficou tipo assim, velho, a Min Ridin é uma escrota. Aí a Min Ridin, pra se defender porque ela sabe que ela não tem o mesmo poderio da Hybe, ela armou um circo e hoje está acontecendo, inclusive, ainda nem acabou, enquanto a gente tá gravando esse vídeo, uma coletiva de imprensa onde ela expôs e refutou ponto por ponto do que foi levantado contra ela. O que a gente achou interessante, porque como ela tem muito menos poder, ela é apenas uma voz versus um conglomerado inteiro, ela ter feito isso é interessante, mas vendo fotos dessa coletiva de imprensa foi realmente uma carnificina, gente. Era tipo assim, eu nunca vi numa coletiva de imprensa, fotógrafos atrás da pessoa tirando foto dela como se eles fossem abutres. Foi uma sensacionalização bizarra, mas eu acho que ela tava realmente de mãos atadas, porque é muito difícil aí contra um aglomerado inteiro que tá plantando falsas informações, ou informações que podem ser verídicas, mas sem provas, contra você e os maiores fandoms do K-pop. Tipo assim, você tá no centro do ódio de diversas pessoas agora. O ódio contra você foi fomentado e muitas pessoas ao redor do globo te odeiam nesse momento, e tá todo mundo assim, querendo saber o que você vai dizer. Mas basicamente, gente, antes da Miri Jean fazer essa coletiva, o que deve ter sido também um dos catalisadores pra ela querer fazer essa coletiva de imprensa, foi um report, um artigo da Dispete, que expôs como que foi a criação do New Jeans, e que ela tem todo o crédito pelo New Jeans, mas que na verdade não foi bem assim que aconteceu. O que aconteceu primeiramente, gente, é que a Miri Jean, quando ela foi convidada pra Hybe, não foi pra ser CEO de nada. O que eles queriam que ela fizesse era dirigir, ser diretora criativa do primeiro girl group da Hybe, pra quebrar a maldição que a galera dizia na boca pequena que tinha com os girl groups da empresa. E ela não gostou muito da pletora de trainees que existia ali na Source Music. Ela gostou apenas de uma menina, a Mindy. Que é basicamente o centro do New Jeans. Eu sei que atualmente os grupos novos da Hybe não tem posição. Mas a Mindy dava pra ver que o grupo, assim que o grupo estreou, hoje em dia, eu não sei se é porque eu estudei essas coisas de marketing, você lembra o que eu falei com você? Eu falei, amiga, não conheço as meninas ainda, porque nelas eram naquele debut silencioso, mas eu falei, eu acho que o grupo é centrado nessa daqui, você lembra o que eu te falei isso? E de fato, hoje sabemos que era verdade. Então realmente ela já deixava pra vocês que ela era a trainee que tinha chamado a atenção primeiro, sabe? É, a Min Ridin falou, eu consigo formar um grupo ao redor dessa aqui. Então todas as outras tem que casar com o que essa aqui tá me oferecendo. Exato. E a razão pra Min Ridin ter apenas olhado pra Mindy, foi porque as outras trainees, ela mesma havia dito que as outras trainees ainda precisariam de muito treinamento, ou elas eram mais velhas do que a visão que ela tinha pra esse grupo. Então o que fizeram? Eles pegaram a Mindy e falaram, tá, vamos fazer uma audição global, pra gente poder trazer e encontrar outras meninas que vão casar com esse conceito que você tá procurando pro grupo. E foi aí nessa audição global que as outras meninas do grupo foram recrutadas, né? A Rania, a Daniela, a Rerim e a Rien. Aí ela falou, nossa, agora eu tô vendo um desenho maravilhoso de um grupo que a gente pode trabalhar. Porque pra quem não sabe, gente, esse é o primeiro vídeo, você não quis ver o outro, aí a gente só conta isso com a Min Ridin, trabalha há 30 anos no K-pop. Ela desenvolveu o conceito no K-pop. Basicamente conceitos, foi ela que criou. Basicamente, álbuns físicos maravilhosos que botam todos os outros álbuns pra lá e hoje tá sendo replicado até no A-pop. Ela que criou, ela é muito importante. Ela foi diretora criativa da SM durante anos. Ela trabalhou com Girl Generation, com o EXO, com o SHINee, com o NCT. E aí, quando ela veio pra raiva, ela já tinha toda essa bagagem no K-pop. Então, todo mundo respeitava ela. Mas como a Isadora falou, ela não veio pra ser CEO de porcaria nenhuma. Só que aí, quando ela viu que, tipo, essa treina aqui não tá bom pra esse conceito e tal, e ela teve que fazer outra audição e tal. Quando ela começou a comprar ações na empresa, pra ser tornar acionista, pra também, tipo, ter mais dizer na empresa, isso tudo tá nos trânscritos da Dispete, tá? Nesse expose que eles fizeram com ela, de por que ela não pode ser chamada da única mãe do New Jeans. Ela começou a ter mais poderio na empresa. E ela falou, gente, vocês não tem nada aqui organizado nessa Source Music. Vocês não tem os fundos. As trainees que tinham aqui ainda precisam de muito trabalho. Quando é que a gente vai debutar essas meninas? Porque as que eu tô trabalhando mais fortemente com elas, pra desenvolver esse conceito, elas já tão querendo debutar, os pais tão querendo debutar. Aí a Source, junto com a Raib, tomaram a decisão executiva e falou assim, faz o seguinte, bola o seu selo, você já tem aí as ações necessárias, você já comprou o que você precisa. A gente tá imbecilizando muito essa conversa porque é mais complexo que isso, tá, gente? Mas só pra vocês entenderem, basicamente a logística foi essa. Leva essas meninas pra vocês. Você tem agora o seu selo mãe. Você quer ser apontada assim, ô, beleza, 80% das ações continuam com a Raib. A gente faz aí uma outra coisa nesse guarda-chuva e a gente continua com a Source Miriam. Só que quando o Banco de Rio que viu que agora a Miridin não tava mais tão enfronhada com o resto das trainees que restavam, ela falou, velho, ele falou, eu preciso pegar coisas novas aqui. Foi aí que houve o recrutamento de pessoas já conhecidas na indústria, como a Che e a Sakura, que faziam parte do Wise One. Quando elas foram anunciadas como novos membros da Raib, do grupo que viria, a galera ficou, meu Deus, só pode ser o grupo da Miridin. Porque a Miridin entrou em 2019 na empresa e todo mundo tava muito ansioso pro grupo novo da Miridin. Porque todo mundo queria saber quem seria o novo FX. Que traria ali os melhores conceitos, os melhores discos. E definiria o K-pop. E definiria o K-pop. Então o que a Raib foi dizendo pra Miridin foi, vai preparando suas meninas aí que a gente vai preparando aqui as outras meninas. Aí a Miridin ficou, gente, pera aí. Então vocês vão debutar o que viria a ser o Le Seraphim primeiro? Mas as meninas estão aqui há muito tempo já esperando pra chegar esse momento, pra debutar. Então o que tava acontecendo agora nesse momento era, a Miridin tava treinando as meninas do New Jeans, elas tavam se preparando pra debutar. Já tinha acontecido a separação Ador e Source Music. Só que o que tava se desenhando pra acontecer, era que o grupo que viria a ser o Le Seraphim iria debutar primeiro. Então ela fosse apontar duas famosas. E elas tão fazendo um grupo ali que pelo visto, ao que tudo indica, a Raib vai dar uma val pra debutar primeiro. E elas vão ser o primeiro grupo da empresa. sendo que, na verdade, era pra ter sido o meu grupo. Era pra ter sido o New Jeans. Porque elas eram trainees mais antigas. Exato. E aí, não sei se você sabe, gente, nesse esquema aí de subsidiária de uma empresa, não existe mesmo você tendo todo o dinheiro do mundo. Você debutar um grupo sobre um selo da Raib sem o aval da Raib. Ela precisa dizer, ó, tá tudo bem, pode debutar as meninas agora. E os pais estavam cobrando. Depois das meninas já tão sendo trainees aí há anos, elas já tão treinando há muito tempo. Cadê o debut delas? Elas não iam ser o primeiro girl group? Não foi assim que vocês convenceram as meninas a participar desse projeto? Só que aí a gente sabe o que aconteceu. O Les Seraphim veio primeiro. E só meses depois que a Raib deu o aval pro New Jeans debutar na Ador. E não teria problema nenhum, gente, o Les Seraphim vir primeiro. Até porque também tinham trainees muito antigas lá na empresa. Eram meninas mais velhas. Eu sei que a menina te odeia. A velharia do... A velharia. A velharia. Ela odeia as velhas de 18 anos, 19. Pessoas de 18, 19 anos. Mas a gente entende como eram meninas biologicamente mais velhas, mais maduras. Elas poderiam vir primeiro. É. O negócio é que teria sido interessante, então, não deixarem a Ador no escuro. Então, falar assim, ó, agora não tem como. A gente vai realmente, tipo assim, debutá-las primeiro. Mas daqui a um ano, pra também a gente não ter dois debuts muito próximos ali, fazendo um clash um com o outro, a gente vai liberar todos os recursos pra vocês. Já marquem no calendário. Julho, verão do ano que vem, é quando o grupo de vocês vai sair. Eu acho que ela teria concordado com mais facilidade. Só que eles deixaram ela no escuro, não deram nenhum respaldo ou data definitiva pras meninas pensarem num debut. Então, aí que entra pra mim, gente, o maior show de horror disso tudo. O New Jeans realmente é um golpe de sorte. Sei lá do que você acredita. Jesus Cristo, xamãs, no caso da Myrdine, por causa que estão usando até de intolerância religiosa pra tentar atacar ela na internet. Um raio caiu num lugar e deu certo. E que a gente tava celebrando como se fosse uma decisão consciente da empresa, não foi. E eu vou explicar pra vocês. Quando o New Jeans debutou, a gente apelidou elas de filhas da Beyoncé, por causa que o Lemonade, um dos maiores álbuns da Beyoncé, veio, tipo assim, quebrando toda a internet, porque ele foi lançado sem nenhum aviso prévio. A gente simplesmente acordou e sabíamos que tinha um álbum novo da Beyoncé disponível. Foi a mesma coisa do New Jeans. Elas debutaram sem nome, sem rosto, sem nada. Era basicamente assim, quem é esse novo girl group da HYBE que debutou sem nada? A gente não sabe de nada as meninas. Quem são elas? A gente achou que tinha sido, tipo, um grande mousse e a maior descoberta de marketing sul-coreano desde a invenção do K-pop. Não foi, gente. Basicamente já era a anarquia da Mi Jin desde sempre. Ela tinha um dinheiro guardado, ela chegou enchendo muito o saco da galera e falou, eu vou debutar essas meninas. O que que eles pensaram, gente? Olha, ela é muito chata, a gente já tá trelando o nome dela. Deixa ela debutar essas meninas. E aí, ela vai ver que não vai dar. Porque não tem dinheiro. Eles não disponibilizaram recursos pro New Jeans nascer de fato. É, não, ela não tinha dinheiro pra promover o New Jeans. Eles não tinham dinheiro pra fazer as promoções prévias do New Jeans. Então, o que eles fizeram é, vamos, então, trabalhar da melhor maneira possível com o que a gente tem. Vamos pegar esses limões aqui que a HYBE deu pra gente e vamos fazer uma bela limonada suíça e for o que eles fizeram. Esse debut silencioso do New Jeans, na verdade, era porque elas tinham realmente o orçamento de uma agora-vita e um pedaço de pizza. A gente entende, como a gente falou, a HYBE querer debutar primeiro, o Le Seraphim, até pra aproveitar o HYBE do desbende do Eyes One. O HYBE já tinha sido debutado ali com a One Yang e a Yudin. Então, eles falaram, cara, a gente precisa debutar esse grupo aqui. Mais rápido possível, né? Mais rápido possível, a gente entende. Só que a falta de recursos e a falta de uma previsão pra Ador e pra Mirri Jean foi o que causou toda essa confusão na cabeça da Mirri Jean. Ficou tipo, gente, pelo amor de Deus, o que é que tá acontecendo aqui? Os pais estão sem resposta, as meninas estão sem resposta. Eu tô sem resposta, o que a gente vai fazer? E é basicamente nesse lugar aí que ela expôs na conferência de imprensa que fica essa coisa horrorosa. Porque a gente achando que tudo era uma grande jogada de marketing da HYBE, mas na verdade era só falta de recurso. Então, o que mostra pra gente, gente, é que ela tinha sido chamada pra produzir o novo Girl Group da HYBE como diretora criativa. Então, eles queriam, tipo assim, usufruir de toda a expertise que ela tem artisticamente sem querer dar nenhum louro e sem querer dar nenhum poder pra ela. Porque se vocês forem analisar a situação do K-pop na Big Four, nas quatro maiores empresas, ela é a única CEO mulher, né? Vocês já imaginaram vendo doramas e coisas aí do que mulheres passam na indústria? O que mulher passa? Ponto. O que a Mirri Jean passou pra ter um dos cargos mais altos da indústria sul-coreana atualmente? Porque eu não tô falando que ela é anjo, não. Pelo contrário, vamos entrar agora nas partes polêmicas que ela abriu na coletiva de imprensa que foram horrorosas. Mas o meu ponto todo é, tudo isso aconteceu E o karma tava do lado da Mirri Jean em 2022, porque o que que aconteceu? As meninas do New Jeans explodiram. As meninas do Le Straffin foram muito bem-sucedidas, passaram aí por várias coisas polêmicas e ainda assim se tornaram um dos maiores gol-grupos da atualidade. Mas ninguém imaginava o que seria o fenômeno do New Jeans. Redefiniria uma geração. Todo mundo, depois do New Jeans, passou a imitar esse conceito sim, ou se inspirar nele. Elas bateram feitos do BTS, do Blackpink, pegaram aí a música com mais Perfect Alkills da história e redefiniram uma geração. E deu pra ver que o Banshee Hilke não gostou nada disso. Porque seria um produto, apesar de ser da Hybe, que ele não teria nenhum crédito e não teria nenhuma interferência dele, porque já era da Ador. Basicamente, eles tentaram silenciar, colocando... Ela não vai dar conta. Fique isso, compre suas ações. Monta o seu emprego, leva essas meninas. Ai, tá, ela tá chegando, vai debuta. Ih, debuta, debuta. Tá, tá, gosta de julho. E ninguém imaginava que o New Jeans ia ser o que virou. E ela chega num momento, enquanto ela está falando sobre o Banshee Hilke, que ela expõe, tipo assim, com provas, mensagens que ela havia trocado com o Banshee Hilke. Primeiramente, ali, quando ela foi chamada, a ideia do Banshee Hilke era, tipo assim, destruir o Expa. Ele mandou mensagem pra ela, falando assim, ô, esse grupo que você vai fazendo aí, vocês conseguem destruir o Expa? Vocês conseguem amassar o Expa? Porque, basicamente, o que a gente tinha acabado de ver em 2021 foi uma renascença do K-pop feita pelo Expa, depois do viral que tinha sido Next Level. E logo depois, o primeiro Perfect Talk dos meninas com o Savage. Então, o Banshee Hilke falou assim, olha, eu quero chegar aqui com o Girl Group que vai amassar essas meninas. Só que ela trabalhou 30 anos nessa semana. Ela não queria amassar ninguém, né? Ela não queria amassar ninguém. E depois de tudo, depois de toda essa confusão que a gente contou pra vocês, ela debutou um grupo onde o Banshee Hilke não teria nenhum crédito e acabou amassando todo mundo. Não é que... Elas chegaram pra amassar o K-pop inteiro, pra mudar o K-pop, pra transformar o K-pop. E quando elas foram alcançando coisas gigantescas, como entrar na Billboard com o OMG ou se tornar a música com a maior quantidade de horas de Perfect Talk Q do K-pop, ela expôs pra gente um print de uma mensagem que o Banshee Hilke mandou pra ela bem, assim, sarcástico mesmo. Você tá gostando disso? Você tá curtindo, né? Você tá achando engraçado? Você tá rindo. Tá achando engraçado sem delir a gente, né? Você tá rindo. Por que você tá rindo? Você tá rindo. Você tá rindo, né? Nossa, você tá feliz? E sabe o que eu acho também dessa história toda que é muito bizarra? Quando ela chegou, a princípio, né? Que ela viu que a divisão já tinha sido feita entre a Dors, e o Kiki, que tava se desenhando pro Leicerafim debutar primeiro, eles chegaram e falaram com ela assim, Deixa, boba. Você não tem nada a ver com esse grupo mais, mas deixa a galera pensar que você produziu esse grupo, porque vai trazer hype pra empresa, o que vai ajudar na sua, porque você faz parte da hype. Vocês entendem? Ou seja, eles usaram a Mayredin sem dar crédito, sem deixar ela participar do processo criativo de nada, pra galera pensar que o Leicerafim também teria alguma coisa a ver com a Mayredin, porque todo mundo sabia que tava todo mundo ansioso pra ver o primeiro grupo da Mayredin na hype. Então, eles basicamente iriam usar do hype que ela trouxe pra empresa, pra galera pensar, pra manipular a sensação que as pessoas tinham de que, será que esse já é o grupo que a Mayredin ia produzir? Sendo que não era. Então, assim, ela se sentiu extremamente usada, eles falavam, olha, eles me drenaram, me drenaram, me drenaram, me usaram, me usaram, me usaram, usaram da minha expertise, pra depois, tipo, tentar me silenciar assim que eu reclamei. Eu não reclamei quando debutaram as meninas na frente do New Jeans, eu não reclamei quando quiseram me usar de tabela, fazer parecer que eu tinha produzido esse primeiro grupo, eu não reclamei quando não me deram um budget nenhum pra debutar as meninas do New Jeans, eu não reclamei de nada, mas agora eu tô num limite, eu não gostei que tão copiando todo o nosso conceito pro novo Go Group, entendeu? Inclusive, ela chegou a dizer que quem foram as primeiras pessoas que não gostaram disso e reclamaram com a empresa foram os pais das meninas do New Jeans. Já era um babado e um incômodo que vinha além da empresa. Então, algo que, querendo ou não, ela tinha que fazer, ela tinha que procurar, ter mais informações e saber o que tinha acontecido, até pelos pais das meninas estarem cobrando esse posicionamento dela. Só que depois de engolir vários sapos sem expor que não estava contente, a primeira vez que ela chamou a galera na chincha pra tentar cobrar alguma explicação do porquê que os conceitos dos dois grupos estavam, assim, tão similares, no dia seguinte eles já fizeram uma reunião falando assim, com certeza ela tá querendo a emancipação, tiraram tanto de informação, jogaram tanto delas na internet pra assassinar o caráter dela sem ela poder se defender, sendo que ela nunca queria que nada disso tornasse público. Inclusive, ela disse, gente, a gente já lê pra vocês, exatamente o que ela sentiu na época quando eles tentaram usar o nome dela ali pra promover o Le Serafim e ficar adiando o debut do New Jeans. Uma briga teria levado meses, então eu simplesmente concordei com as ações da empresa após três meses. Disse que me sentia como se estivesse dando à luz e realmente me sentia assim. Seria nojento pra mim dizer tudo isso às crianças, mas contei aos pais porque eles também estavam irritados com a Hybe. Tínhamos tanto a dizer a Hybe, então Park de Wong veio até nós e nos disse pra não promover o New Jeans antes da estreia do Le Serafim, porque eles queriam que as pessoas pensassem que Le Serafim era o grupo feminino da Mihi Jean. Park de Wong me disse que não deveria dizer que o New Jeans é uma equipe completamente nova porque eles queriam confundir as pessoas. Não é essa a verdadeira quebra de confiança tentando diminuir o valor de uma subsidiária? É como se estivessem apenas empurrando os superiores. Eles nunca me deixaram promover o New Jeans como o primeiro grupo feminino da Mihi Jean porque queriam confundir intencionalmente as pessoas. Isso foi tudo obra do Banshee Hyuk. E aí o que acontece? O que foi falado a princípio quando a Hybe expôs que estava rolando esse problema e que eles queriam afastar de todo jeito ela como CEO da DOR? Acho que ela tinha quebrado o contrato da amigabilidade que tem que ter entre os CEOs das subsidiárias e a Hybe. Ou seja, houve uma quebra de confiança que também é uma quebra de cláusula. Ou seja, tem que haver uma boa vizinhança. Entendeu? Você saber que você pode tomar umas decisões dentro da subsidiária mas que você responde a um órgão maior que a Hybe Labels como um todo e que ela querer essa emancipação seria ela quebrar essa cláusula do contrato de amigabilidade de boa vizinhança e coisas do tipo. E ela chegou a se defender dizendo o seguinte Não fui eu quem virei as costas pra Hybe foi a Hybe que me traiu eles me usaram ao máximo e agora querem me derrubar porque eu não ouvi eles uma vez. Ninguém fez o que eu fiz durante os 30 anos que tive no K-pop mas a Hybe está tentando matar alguém que fez o que eu fiz como chefe de uma subsidiária. Ela continuou dizendo se você tenta destruir uma subsidiária que está indo bem isso também é quebra de confiança isso vai contra os direitos dos acionistas. Aí gente ela falou vários pontos ela trouxe provas ela trouxe prints ela veio realmente guns blazing ela pode morrer mas ela vai cair atirando. Só que ela também cometeu algumas falhas. Ela teve algumas falas gente que foram extremamente problemáticas principalmente na hora de falar sobre as trainees da Source Music. Ela falou que a única que chamou a atenção dela e que a única que ela via que ela conseguiria trabalhar com era a Mindy porque ela estava dentro de todos os requisitos que ela procurava em uma trainee. E falou que ela era muito linda na época e que inclusive era mais bonita do que ela é hoje. Se você ver a Mindy hoje e achar ela bonita a Mindy tinha que ver como ela tinha 12 anos. era mais bonita que é hoje. Basicamente dando a tendência parafraseando. A Mindy já teve alguns problemas no passado já fizeram exposits dela ela tem uma fixação por pessoas jovens tipo assim ela tem fixação pela cultura infantil crianças até 14 anos ali isso foi mostrado mais uma vez aqui nessa situação porque palavras dela que as outras trainees eram velhas demais que ela só tinha visto ali a Mindy com potencial as outras trainees tinham ou que treinar muito ou eram muito velhas só que as pessoas foram olhar quais eram as trainees da época e basicamente tínhamos a Yundin que tinha 19 anos na época Yundin de Lê Seraphim e nós tínhamos uma trainee chamada Sakurai Miu que ela tinha 18 anos na época essas eram as trainees assim mais velhas da leva que ela estava olhando que eram basicamente 3 anos mais velhas do que as meninas do Yundin só ou seja quem que é velho com 18, 19 anos gente? 18, 19 anos é velho e aí a galera trouxe tudo mas é porque a Midy tem essa fixação pela cultura infantil e pré-adolescente ela sempre teve tudo na arte dela reflete essa coisa do infantil do infanto-juvenil sabe? e as coisas do New Disney é muito isso tipo coming away eu entendo que isso subserve um conceito mas essa fixação dela bizarra por essa juventude que quase que me remete àquelas coisas do Michael Jackson Neverland e tal nunca caíram muito bem com as pessoas entendeu? e assim mostra realmente que ela é uma pessoa problemática eu acho que de fato ela é aquela palavra com P eu acho muito grave a gente acusar uma pessoa disso eu acho surreal é muito sério é um crime bizarro bárbaro mas que ela tem ali essa questão dela que é problemático é com certeza com certeza a galera também já nesse meio todo pegou também a forma como ela trata o New Jeans qual que é a relação que ela tem com o New Jeans ela falou que ela tem uma relação muito próxima com as meninas de mães filhas mesmo chamou ela de minhas filhas meus bebês meus bebês o tempo todo e que as meninas ligavam pra ela com ligação de vídeo que era uma relação muito próxima então as pessoas começaram a problematizar isso também tipo é certo mesmo uma CEO ter essa relação tão próxima assim com meninas tão jovens de 15 a 19 anos é tipo as meninas ligaram pra ela de vídeo chorando uma delas foi pra casa dela ficar com ela ontem as meninas são filhas mesmo elas pelo menos assim é como ela descreve mas a galera não gosta muito só que olhando de fora assim o que eu posso dar de benefício da dúvida é só que os pais gostam muito da Meridin exato e foi eles que foram os primeiros whistleblowers as primeiras pessoas que começaram a reclamar da Hybe que empoderaram ela pra falar alguma coisa e isso foi o que a galera mais bateu na tecla só que obviamente você não vai falar que você se incomodou indiretamente com o debut do Lady Serafim e não ouvir um tanto de coisa do fandom você não vai ter também várias histórias plantadas que você falou mal do BTS de vários fandoms e não escutar então assim o K-pop em si tá do lado da Hybe os estãos da Hybe tão do lado da Hybe ainda mais porque uma das alegações da Hybe é que a Meridin ela quer que o BTS vá pro exército porque ela quer ver como é que a empresa vai se virar sem o maior ex presente e a Meridin chegou a falar disso na coletiva de imprensa e ela disse que ela nunca foi procurar uma xamã para mandar os meninos do BTS pro exército o que ela fez é conversar com uma amiga que é uma xamã expressar a sua curiosidade que ela queria saber tipo nossa como é que a empresa vai ficar depois dessa confusão toda de BTS vai pro exército ou não como é que vai ser como é que a Hybe vai ficar depois até porque ela faz parte de uma subsidiária da Hybe então é interesse de todo mundo que é senhor dos subsidiários que a Hybe esteja bem já que eles iam perder tipo querendo uma galinha dos ovos de ouro por um tempo ela queria saber tipo assim eu tô numa barca ferrada ou essa empresa vai conseguir tipo assim manter aí os planos dos projetos que todas as subsidiárias têm então são histórias contrastantes não tô falando que quem tá falando a verdade é ela ou a galera eu só tô falando que a dela só conta um ponto de vista e a da Hybe pratica intolerância religiosa falando agora da defesa da Hybe porque a galera criticou tudo da Meridin que ela também tava mal vestida a galera achou que tava mal vestida o que eu acho que é machismo ai porque é uma coletiva de imprensa por que que você tá indo igual um tonhão mona sério que as pessoas eu não acho que numa coletiva de imprensa ela sempre teve esse look mais arrojado despojado e isso aí sempre fez parte da estética Meridin ela sempre foi essa girl boss mais street style eu acho que ela aí com terno gravado sabe com black tie com a coisa eu já acho que é tipo assim agora ela vai se fazer é muito sério não ela foi como ela é mesmo porque ela acredita que as alegações que ela tem ela está tipo assim standing on her truth ela tá em cima da verdade dela o que ela acha é o que a galera falou é que ela tava querendo fazer a construção da vítima pra ir sem maquiagem não sei o que mas a galera adora falar isso na internet exatamente quando na verdade às vezes nem tava na cabeça das pessoas as pessoas ela tem 45 anos mano ela não sabe de construção de mocinha de meme de internet que eu sei que tem 17 se importa sinceramente eu só acho que é tipo assim as roupas que ela sempre usou se não fosse as roupas que ela usou tipo assim ela sempre tá well put together ela tá sempre assim super chique nas entrevistas porque ela tem 30 anos de kpop mas ela sempre foi assim ela sempre apareceu assim despojada mesmo sem se encontrar que tá alinhada artística nunca ela sempre foi assim e obviamente ela fez algumas acusações a Hybe nessa coletiva de imprensa e a gente esperava que a Hybe viria se defender de cada uma dessas alegações já que a Miri Jean veio se defender de cada uma das acusações que tinham feito contra ela tanto faladas pela Hybe quanto no report da Disped só que aí a Hybe veio com um statement que gente na minha opinião foi tipo assim um statement ridículo foi o comunicado de todos foi horrível de toda essa situação de todo esse babado esse comunicado da Hybe foi o pior de todos foi um show de horrores foi um show de horrores e um selo de incompetência é porque o que eles falaram foi basicamente assim nossa ela falou tantos absurdos ela falou tanta coisa que não é verdade tantas inverdades falou tanta desinformação que a gente não vai nem se der ao trabalho de mencionar cada uma delas por si só só saibam que é tudo falso e é tudo mentira da Miri Jean e eles ainda falaram que eles tinham como provar que eles têm como provar que tudo que ela diz é falso mas eles vão nem perder o tempo nem se dar o trabalho de fazer isso mas a gente não vai nem se dar o trabalho que é tanta mentira ai gente sinceramente se você pode provar prove não fica fazendo nossa não vou nem fazer isso que a única coisa que você fala para as pessoas que entendem de argumentos e de direito é eu não tenho nenhuma forma de provar eu não tenho como mostrar que essa pessoa está mentindo mas eu vou fazer ela pagar de louca sendo que foram eles que levantaram esse assunto e vieram a público pediram a demissão dela então são eles tecnicamente que tem que provar isso para mim é só uma tentativa de silenciar e deixar ela de mais louca e fã de K-pop é doido já compraram o barulho então metade que está defendendo a Miri Jean é porque não é que gosta da Miri Jean é porque odeia as paiolas da Hybe e agora estão descobrindo que tem realmente umas coisas que são antiéticas que a Hybe faz e a outra metade é tudo estando os grupos e eles acham que a Miri Jean atacou esse é que é o problema essa foi a estratégia da Hybe usar da loucura de K-pop porque o que a gente sabe é a gente aqui no canal eu e a Nath a gente sempre foi contra a empresa a gente sempre foi assim não defenda a empresa não seja estando a empresa seja estando o seu grupo pavimentamos isso no Youtube pavimentamos isso no Youtube e até nós mesmo todo mundo tem um carinho maior pela Hybe pela trajetória que eles tiveram eles vieram do nada e aí um grupo da empresa se tornou o maior grupo do mundo e eles souberam usar o dinheiro que esse grupo deu para eles que o BTS deu para eles e transformaram o nada em um conglomerado que é o maior conglomerado de música do mundo eles são donos do Justin Bieber hoje em dia então eu entendo que tipo assim rola uma inspiração tipo a história do Banshee Hill que é uma coisa que me empodera tipo eu sei estudar a trajetória dele independente não estou estudando a pessoa e o caráter dele estou estudando a trajetória dele porra é muito foda eu queria ser assim também fazer um golpe e anarquista e conseguir enganar a galera e me tornar o patrão é muito top a história dele eu entendo quando os fãs dos grupos da Hybe a gente tem um pouco mais de apego pela empresa do que fãs do grupo de outras empresas exatamente sim normal só que a gente tem que saber separar gente o que aconteceu aqui é que a Hybe tentou usar dos fãs de K-pop pra plantar um tanto de acusações de que a Miri Jean tinha falado de todos os grupos e tinha inclusive falou que ela foi responsável pelo desband do DeFriend não teve nada disso falaram que ela usou dos recusos da Source Music pra roubar as meninas mas depois foi comprovado que ela pagou de volta o valor que a Source Music tinha depositado a princípio das trenes porque as meninas do Nudins eram da Source Music no início não comprovaram e não se defenderam de nenhuma das acusações que a Miri Jean fez e tão vendendo a Miri Jean de louca pra afastar a única CEO mulher da Big Four no K-pop atualmente que moldou a nova geração que a Quinta veio muito nas costas do Nudins sem provas gente vamos lá vamos ser racional vamos colocar um pouco da emoção de lado essa treta esse babado não é sobre o Le Serafim não é sobre o BTS não é sobre o Rise não é sobre o To Us não é sobre o DeFriend não é sobre o Nudins e não é sobre o A Elite é sobre empresas são empresas que tão brigando são CEOs que tão brigando e eles tão tentando pegar a opinião pública e manipula eu manipula você é tentando pegar pelo nosso amor por esses grupos mas a gente não pode deixar isso gente a gente não pode deixar a emoção falar mais alto nesse momento vamos analisar o que que tá acontecendo racionalmente como nós fôssemos um júri tipo assim independente do nosso amor pelo Jungkook e pela Sakura é um júri nós somos um júri nós somos os responsáveis por dar o veredito desse caso e esse caso terminaria em prisão pra Miri Jean você é imparcial quem que tá dando pra gente mais provas quem que tá dando pra gente mais depoimentos quem que tá fornecendo mais informações pra gente quem que deu print pra gente esse que é o meu ponto nossa vocês são amigas dessa pedro não é porque eu sou marketing tia Isadora Direito então a gente tá passando mal na nossa casa o que a gente tá fazendo a gente tá passando a gente tem passado mal tem três dias porque ela é formada em Direito ela é advogada e eu sou publicitária e tá tudo errado tá tudo errado eu quis morrer quando eu vi a resposta da raiva eu acordei a Isadora tava espumando tendo um AVC no quarto a gente deu um melhoral e ela tá aqui eu juro eu falei não é possível que essa é a resposta porque se tivesse um júri de verdade e essa fosse a resposta da acusação se eu fosse juíza eu ia quebrar o decor eu ia falar que palhaçada é essa acusação se tem prova e não quer mostrar não tô entendendo sabe é isso que tá acontecendo com a gente a gente tá passional com essa situação porque no nosso a gente estudou questões que tão acontecendo aqui e a gente tá deixando de lado o nosso amor por todo esse grupo a gente chama todos esses grupos todos gente o nosso canal é uma carta aberta a gente é muito a gente baba o ovo do Bunchy Huck toda hora a gente fez vídeo há pouquíssimo tempo atrás babando o ovo do Bunchy Huck não dá pra vocês falarem que é uma coisa que não é verdade mas a gente tá passando mal seria um misto da gente conformador de opinião que tem tipo assim quase 800 mil seguidores na internet indiretamente entre várias redes sociais falar que tá tudo bem a gente não tem como dizer que a Miridinho o lado dela não é mais forte não é mais forte ela pode ser uma criminosa mas o argumento dela tá melhor tá mais bem estruturado a gente tem aqui o que tá acontecendo é a gente tem uma figura que é extremamente problemática que já tem aí controvérsias ao longo da carreira que tem os melhores argumentos do outro lado a gente tem uma figura que não tem tantas controvérsias assim que é muito admirado mas que tá com um argumento bosta que na hora do júri o que importa são os argumentos a gente tá aqui falando dos argumentos então no final das contas a gente pesa pro lado da Miridinho porque ela tá entregando pra gente argumentos provas então é isso gente se inscreve no canal dá like nesse vídeo comenta o que vocês acham vai seguir a gente nas redes sociais e é isso um beijo tchau 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 tchau